Uma vez está mudando aqui um animal naquele dia, é um animal que nós lutamos em combate ao crime dos animais, combatemos o cabelo abandono de animais, mudança, não tem mudança financeira, não é a gente que atua para abordar o novo animal. Temos parceiros, o caso começa a ser empresa especializada em transporte de animais nacionalmente, que estamos julgando para quem precisa. Está aqui, Maia está indo para a fila, não é Maia? Olha, já se apegou, não foi só esta empresa, foram transformadas, junto com o monstro, com a Elan, ajudaram Maia, Maia caindo castrada, vacinada, terminada, incertidão, carinho. O trabalho com carinho da ex-indiquidade. Agradecemos a cada parceiro.